Na época natalícia, várias emoções, eventos e atividades desenrolaram-se por Mirandela. Tal como os pneus das motas dos motardes do Motoclube de Mirandela se desenrolaram pelas artérias da cidade na habitual quinta-feira perto desta época natalícia, passando pelos infantários, deixando mensagens de boas festas e prendas. Isto é uma iniciativa que o Motoclube já faz há alguns anos. É tradicional passeio para Natal Motar, onde nós marcamos nesta data quinta-feira porque é os dias que os infantários estão abertos e a nossa visita é mais variada para as crianças. Nesse sentido, vamos correr todos os infantários de Mirandela e levar a alegria do Natal. Damos umas pequenas prendinhas que o Motoclube oferece às crianças e é fazer viver esta tradição que já há alguns anos o Motoclube realiza. Nós passamos por várias artérias da cidade, corremos a cidade toda, no final teremos também um passeio de Pai Natal Motar à noite também pela cidade e tudo isto é uma atividade que é tudo baseado no Natal. Fazendo barulho com os seus motores, vestidos de Pai Natal, com muita energia, alegria e boa vontade, os motares de Mirandela passearam pela cidade, deslumbrando todos os habitantes com a sua magia. Visualize agora... Parulho com a sua magia. maga Beara 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 softer Textando É melhor